Rapaziada, vamos jogar um... um PB. PB é PB, né? Que não vai jogar. Vamos achar uma sala aqui e vamos jogar só de secundária, mano. Aqui, ó, rapaziada. Achamos essa sala aqui e vamos tentar jogar só de secundária. Começou agora. Primeiro já foi. Pra quem não me conhece... Tem um cara ali. Não, 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 não. De novo. O cara nem me viu avançando, mano. Pra quem não me conhece... Conheceu eu só... Ai, caralho. Filha da puta, deixa eu aumentar meu som. Pra quem não me conhece, eu... Eu fiquei... Mais conhecido no jogo porque minha Python matava com dois tiros. Não sei por que minha Python mata com dois tiros. E aí, tipo, geralmente ela mata com dois tiros. Eu acho que eu vou jogar de C5. Eu vou fazer isso mesmo. Mission fail. Eu vou jogar de C5 no caixão de pegar do altar, mano. Eu nunca mais joguei com um 67 de FPS, mano. Esse PB tá muito ruim, velho. Eu tenho um 5-6, né. O cara tá largo aqui já, mano. Será que eu já passou? Passou, mano. Eu não vi, mano. Meu time também tá me trollando, né, mano. Tem que pegar lá, gente. Só sobre esse cara, mano. Tem que pegar mais três, gente. Tem que pegar muito bonitinho, mano. Tem que pegar mais três. Vamos ficar na frente do caixote, mano. Vai vir bomba. É, eu vou ficar aqui mesmo. Cara, não sei por que meu jogo tá largado, não, mano. Eu tenho que pegar bola. Nossa, tomou esse trefezinho, hein. Aí, é dois. Fudeu. Olha o outro lá, mano. Vai dar cara aí. Se quiser pular. Mano, o cara ia atacar um balão em mim, viado. Ainda bem que eu matei ele. Ele matou o cara lá da B2B de balão. Outro também, tomou esse trefe. Eu nem vi esse cara, mano. Se trefei, eu nem vi esse cara. Vamos lançar, só tem um, mano. Cinco barra dois até agora. O que eu vou fazer? Eu vou ficar... Não, before que é foda. Eu vou ficar lá no cachorro aqui de novo. Só que eu vou pôr o C5 lá na frente. Ai, já tem que já. Fodeu, fodeu, fodeu. Não. Não. Nossa, tem de bomba. Eu esqueci que tinha C5, mano. Caralho, mano. Aí eu vou tomar. Tem cara olhando largo, mano. Vou ficar só aqui, mano. Só esperando o cara vir. Só na frente. Hum, tomou largo. Põe, 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 põe. Boa. O cara tava caixote, mano. Olha só pra cima dele, mano. Caixote. Será que vai dar cara? Que nem ele, hein. Ele vai voltar, mano. Acho que ele vai voltar, não. Cara, ele me tecou. Ah, não. Foi na granada, né? Nem vi eu perdendo HP, mano. Errei. Eu tinha que arrumar dele antes, mano. Missão, sucesso. Tamo o quê? Tamo o 8 barra 2. Ok. O cara da bombinha bugada ali. Vou tentar pegar um largo. Nossa, toma. O moleque tem que ir tomando. Ah, tem outro lado. Opa, toma. Olha pro meu C5. Deixa eu nem lembrar o que foi meu C5, mas não estou lá esse, pô. O cara tá bugando pixel lá, mano. Ó, ele tem caixote. Cara, é do caixote que ele tá segurando tudo. Tem um aqui em cima. Ah, o cara tá com um bolão. Não, mano, ah, mano, esse cara tá de sacanagem. A porra da sala é CNPB, o cara tá de balão aqui, mano. Pode que ele não acertou em mim. Vamos jogar com outra pistola. Vamos com essa Luger aqui, mano. Essa Luger aqui é boa. Pode que ela não pode campir, mano. Pelo menos não podia. Não sei se ela tá valendo agora. O cara tá todo avançado lá em cima, mano. O que eu vou avançar, mano? Eu já não foda-se aqui. Mano, olha o cara de balão aqui, mano. Meu Deus. Ah, mano. O cara tá me marcando, mano. Não sei se eu vou avançar também, mano. Que merda. O cara tá... O cara tá atacando balão em todo mundo ali, velho. O cara que eu roufei ainda. Ô, o cara deu PS, mano. Mano, essa mão desse personagem é feinha, hein, mano. Parece que é... Parece que é um AIDS. Mano, o cara tá dentro do AI ou eu tava mirando na base, mano. Os dois, ó. Só o cara que sabe que ele tá dentro do AI. Tava dentro do AI, né? Não sei se ele tá dentro do AI. É uma da hora esses bonequinhos em cima da arma. O foda que dá efeito, né, mano. Alguém podia... Fazer uns sem efeito pra todo mundo usar. Pra todo mundo usar no campeonato. Já veio aí. Tá da hora. O jogo ficou bonitinho. Mano, eu vou tentar avançar aqui por cima. Foda que já tem nega aqui, ó. Mano, esse cara tá de sacanagem com essa crise, velho. Eu ainda... Eu ainda ganhei rajar deles dual, velho. Deixa eu pôr uma C-5 aqui, um aqui. Não vai estourar a outra mesmo? Pegar esse sniper fora aqui antes que eu esqueço. É só o espetindário. Não, esse aqui é ruim. Hum, tô falando não é bom não. Vai ter um dano. Ah, eu peguei a sniper sem querer, velho. Pô, eu peguei a sniper sem querer, mano. Vamos trocar essa pistola, vamos de... Vamos de MKzinha. MKzinha raiz. E essa pistola com mira também. Eu acho que eu tenho que ativar ela também. 12-5 de só de pistola, tá bastante bom. Vamos tentar passar esse cara. Eu vou avançar pra me passar esse Majin Bu, mano. Pô, silenciador aqui. Tomei na boca. Será que eu vou avançar também, né? Tomei de ficar quieto. Tô matando quieto. Rapaziada, se gostou do vídeo, deixa o like. E se não gostou, deixa o like. E valeu. Eu tô boladão no Passat. Se os cana passar aqui, ô cacete. Tati. Tati. Cameo...